Olá a todos, conforme as eleições de 2018 se aproximam, eu resolvi criar uma playlist só para falar sobre política de ultradireita, assim como a minha opinião lhes parece, ok? Então nesse vídeo eu resolvi falar sobre o PSOL ser o próximo PT, minha opinião sobre isso. O que vemos no mundo inteiro é que a direita polarizou todos os meios políticos, por algumas décadas estávamos acostumados ao centrão, tanto a esquerda quanto a direita serem ignorados e o centro prevalecer em quase todas as eleições pelo mundo. O que nós temos acontecendo hoje é que a direita tem uma voz muito grande, só que a direita aqui no Brasil é praticamente inexistente. O que nós temos é um grande centrão de esquerda, a ultra-esquerda, que eu chamaria de PSOL, eles simplesmente são ignorados no nosso sistema político, só temos praticamente espaço para aqueles centrões, né? Algumas pessoas diriam, não, mas o PT é a ultra-esquerda, e é aí que estamos muito enganados. Mas, acreditem ou não, o PT, ele é conservador nas suas leis morais. Nós temos tanto a direita quanto o PT proibindo as armas no Brasil. E quando eu digo direita, é aquela Fabiana, obviamente. Eu não estou falando aqui da ultra-direita Bolsonaro, ok? Quero analisar para vocês aqueles Fabianos que se dizem de direita, com o PT, e por que o PSOL vai se destacar. Então, vamos entender por partes. Vocês têm, então, a bancada que eu chamo a bancada da Bíblia. Eles são conservadores, porém, eles continuam sendo da esquerda. São Fabianos, gostando ou não. Ah, ainda mesmo meu padre está lá. Procura outro. Você simplesmente tem essa bancada da Bíblia contra as armas. PT, obviamente, não regulamentou as armas ou regulamentou. Porque legalizado, eu sempre digo, no Brasil tudo é legalizado. Tudo. A diferença é se é regulamentado ou não. Tudo no Brasil você consegue, se você tiver um pouquinho de dinheiro. Inclusive, mataram os outros por R$50,00, como aconteceu com a irmã Dorothy na Amazonas. Enfim. Você tem, então, a mesma bancada, ela é contra a prostituição. PT é contra a prostituição. Lembrando aqui que eu só estou fazendo uma análise política, ok? A minha opinião eu vou deixar no fim do vídeo. Você tem, então, essa bancada, ela é contra a regulamentação das drogas. O PT, ele jamais regulamentou droga alguma. Ao contrário, eles são donos do PCC. Porque eles regulamentariam alguma merda, né? Você tem, então, diversos outros fatores, diversas outras leis morais. Inclusive, os feminazes se aproveitam. PT também. Ok? Fora pouquíssimos outros políticos aqui no Brasil, Somente o PSOL, ele é liberal. Quando eu digo liberal, não é libertário, não. Os liberais, eles não querem discutir com você a sua opinião. Eles falam que você está errado e pronto. Ok? Então, o PSOL, ele tem um espaço ali, né? Com essa polarização da direita, eles têm um espaço surgindo para eles. Que são, simplesmente, as leis morais. Se o PT e a direita não tem diferença alguma nas leis morais, isso é muito importante deixar claro. Ah, isso, mas até o Bolsonaro está falando que vai combater, né? Guerra às drogas. Mas é o que já fazem. A única promessa dele é que não vai ser corrupta a situação. Mas é exatamente a proposta já colocada em prática. Com isso, o PSOL, ele cria um espaço muito grande. Se você tem os dois partidos maiores falando as mesmas coisas nas leis morais, só diferenciando nas leis fiscais, né? Um é de esquerda e um é de direita. O PSOL que é de esquerda, e esse é o meu maior problema. Não há diferença alguma para o PSOL, para o PT, para mim. Foda-se as leis morais. Eu não estou nem aí para elas. O meu problema é que eles são de esquerda. E eles querem roubar vocês da mesma maneira que o PT quer. Só que eles vão usar de escudo ideologias diferentes. Então, em hipótese de alguma, eu quero que vocês entendam que eu estou defendendo o PSOL. Os socialistas, os liberais, a cada 10 anos eles escolhem uma pauta para defender. Enquanto os libertários defendem todas elas, toda a sua liberdade, há quase um século. Vocês têm, então, o PSOL, né? Falando, nossa, o PT aí, né? O Bolsonaro, o Lula, todos eles aí são a favor das mesmas leis morais. Nós aqui representamos o povo, representamos a classe dos artistas. E com isso, cara, você tem uma grande parte da população que são aqueles jovens, principalmente da minha idade, os milênios são fodidos, cara. Todos eles são de esquerda. Lavaram a mente para que as pessoas da esquerda pensem que políticos são ultraconservadores. O que não deixa de ser tão verdade assim, né, cara? A gente tem que entender que o PT, ele só é conservador para que eles vendam, para que eles sejam donos da prostituição. Assim como o PSOL só é socialista, para que eles ganhem o voto. Com isso, eu acho que, assim, talvez não nas próximas eleições, mas eu vou chutar aqui para que uns 10 anos, se as coisas continuarem como estão, polarizando como estão, eu acho que o PSOL vai entrar ali muito forte, principalmente se Bolsonaro vencer dois mandatos no ponto de se candidatar pela terceira vez. O PSOL vai, então, neste momento, ter uma grande influência na nossa nação. Então, essa é a minha opinião, ok? Para vocês, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Repitam o vídeo, se necessário. PSOL será o novo PT. O PSOL será o novo PT.